Ora, meu Deus do céu, tá vendo? Calma, Alain! Calma, Alain! Calma, mano! Alain! Pai nosso, Cristo está no céu. Eu sou a gente ficar. Misericórdia, Alain! O que, mano? Fala ali, Alain! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alain Oliver. Salve, galera! Sou o chefe. Galera, retornamos aqui hoje no Hospital Assombrado, mano. Um lugar bem intenso. Que, da última vez, aconteceu um negócio bem assustador comigo, galera. Aconteceu isso aqui, ó. O que foi, Alain? Viram, galera? Literalmente, saiu o cabelo da minha boca, né, mano? Foi uma cena bem assustadora que eu não quero que se repita, cara. Que eu senti uma mão apertando minha garganta, gente. Agoniante. Foi agoniante. Vai tentar a comunicação novamente com ela hoje? Vamos lá, cara. Vamos ver, né? Pra ver se a gente, pelo menos, arrasta algumas informações, algumas respostas. E ficamos sem resposta do vídeo, né? É. Pra quem não conhece a história desse local aqui, galera, eu vou dar um breve resumo pra vocês. Há muito tempo atrás, quando isso aqui era um hospital, havia uma enfermeira. Só que essa enfermeira era muito maldosa com seus pacientes. Ela gostava de torturar, né? Fazer essas coisas. Só que um certo dia, mano, essa enfermeira, vamos dizer assim, extrapolou. Ela entrou dentro do quarto de um paciente, mano, e cortou o pescoço do cara com bisturi, cara. Só que na mesma hora que ela fez o ato, ia entrar no médico, ao médico viu. Quando o médico viu, cara, ela rapidamente saiu correndo do quarto. Chegou lá em cima, na sacada, lá de cima do hospital. E se jogou, cara. E vem algo. Provavelmente foi a primeira vez que o médico viu, antes de ela ter feito o outro, né? Só que muitos pacientes se queixavam. Só que as pessoas achavam que era frescura, diziam que era porque eles tinham medo de agulha, essas coisas. Mas não era não, galera. É porque ela era mal, ela era ruim. E, galera, depois que ela se matou, dizem que desde então as pessoas vêem vultos na janela, vêem ela na janela. Gritos de lamentação, pessoas pedindo socorro. Então é isso aí. O vídeo é bem intenso, o long card é bem pesado. Já tô bem arrepiado aqui, cara. Então, galera, já vai deixando muito like nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser insano, mano. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Galera, compartilha esse vídeo pra geral, galera, pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos, hein, galera. E eu quero aquela, pedir aquela linda meta, 2k de like. É isso aí, ajuda a nós aí, beleza? Tá isso, Jefferson. O clima já tá bem intenso, né? Então, sem mais enrolação, vamos pra mais uma investigação? O clima já tá em mãos aqui, vim. Dá uma olhada aqui embaixo. É que sempre é bem assustador, cara. Eu não sei porquê, gente. Eu acho aqui mais assustador do que lá em cima, cara. Abafado, por favor. Cheio d'água, cara. Eu não vou nem arriscar, cara. Ir para além que tá cheio d'água, cara. Vai encher a minha bota d'água. E... A doença do rato aí... Não é bom confiar, não. Tem bastante barata aqui na parede, pô. Cadô, não deu nem uma acionada aqui. Cadô, não deu nem uma acionada aqui, o Cadô. Poxa, o que é isso? Ah. Opa, a caixa não é uma acionada. É... É alguma caixinha... Tecbuck, sei lá, de guardar alguma coisa, né? Eu não sei o que é isso. Que caixinha é essa, galera? Será que tem alguma coisa aqui dentro, Jair? Tá... Barulho também. Vem aqui, vem aqui. Tenta abrir aqui para... Tem que abrir essa caixa. Bem antiga, hein? Sim. Olha o que é que tem aí dentro. Nada. Ah, a caixinha é estranha, não? Toma. Vamos lá. Vai subindo aí, presta atenção, hein? Vai subindo aí, presta atenção. Cara, essa lantana tá esquentando muito, velho. Ah, não tá esquentando? Eia, pô, mano. Achei que minha mão tá quente. Rapaz, eu vou dar uma olhada aqui em cima, velho. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Cadu estava dando acionada aqui, mas parou. Tá certo. Ó, tá dando acionada aqui, vim. Tá acionando, pô. Ah, galera, tá acionando, com Deus. A lanterna tá tão forte. Deixa eu até apagar a lanterna aqui para mostrar para vocês. Olha aí, olha só, mano. Vou ligar o flash aqui para vocês verem. Eu estava agora acionando, ó. Aí, ó. Parou. Esquisito. Não sei se eu vou lá em cima. Vou ter que ir. Galera, não é muito bom vir aqui, não, velho. Da última vez, galera, quando eu dormi aqui, eu vi uma mulher de branco ali, naquela direção. Eu estava dormindo aqui, ó. O chint. Olha, olha só. Um anel. O chint. Esquisito. Olha aí, eu vou mostrar o jeito. Almocego barato. Tá aqui só a poxa, galera. Mano do céu. Aquilo tudo ali na parede, galera. É barato aqui, ó. Barato do começo ao fim. Oxi. Você tá louco, cara. É, galera. Sinistro local, né? O que é que tem de barçaí, eu tenho medo de cobra, você sabe? Eu fico com medo, galera. É super tenso, mano. Essa salve, gente. Eu vou lá. E não sei. Essa é a água. É o ônibus de passarinho ali. Aqui... Muito bem... A boca debaixo... E depois... Bem fofinho aqui... E depois... Vou me colocar... Vamos ver sepá-la Quando acontecer o ocorrido lá comigo, né? Jé? Ô, Jé! Cadê tu? Cadê tu, mano? Jé? Bora fazer uma comunicação aqui? Bora fazer uma comunicação aqui no banheiro? Aqui também, tudo limpo, cara. Galera, a gente fez uma comunicação aqui. E isso aconteceu aqui. Para não dizer... Está aqui, o cabelo ainda está aqui. Tu filmou esse cabelo, Jé? Tu filmou o cabelo? Está aqui, o cabelo ainda está aqui, cara. Está aqui. Vamos fazer uma comunicação ali? No banheiro? Olha, eu vi esse cabelo aí. Bora lá, bora lá. Vai fazer uma comunicação com o Spirit Box, pô. Já olhamos se checasse tudo aqui já embaixo, não foi? Já. Está tudo limpo? Tudo. Tem certeza? Não tem limpo ainda, não. Não. Estou com recebo, cara. Por quê? É, foi ali que eu fui pego, né? Para a seita. É, e galera, lembrando, né? A outra parte, a outra estrutura do hospital, que é ali, não sei se vocês estão vendo, caiu o teto todo e as paredes estão prestes a cair. Aí a galera pensa assim, ah, o hospital é pequeno. Não, galera. O hospital é gigante. Só que a área que ficou em pé foi essa aqui. A outra área ali já foi tomada para o mato. Aqui é porque não vocês estão vendo, né, cara? Olha lá. Não tem como... Para ir para outra área lá. O que foi isso? Não tem como, né? O que foi? Sustou? Bem passarinho, né? O hospital com árvores dentro, né? Para saber quanto tempo faz, né? Muito tempo, cara. Vamos começar a comunicação. Tem algum espírito no local? É eu. Ok. Caramba, ela falou agora, né? Você está aqui, primeira? Sim, senti isso aí agora também. Sentiu, não foi? Por que você faz isso com seus pacientes? Não. Por que você... Por que você fazer isso? Se aproxime aqui do Kadoshi. Tem muitos espíritos falando, Jibs. Muito. Quantos espíritos há no local? Não, velho. Não, velho. Falou a eles. Vocês morreram aqui? Não. Não. No mesmo tempo que essa enfermeira estava aqui? Não. Foi antes ou depois? Foi. Não. O hospital é assim mesmo, cara. Muitas espíritas. É, morreu muito espírito aqui dentro. A gente está aí no cemitério. Eu escutei um batido. Foi você, enfermeira? Tem uma criança mandando ele parar e ver se... Se aproxima aqui do Kadoshi, enfermeira. Isso aqui é um K2. Detecta você. Você poderia se aproximar? Um. Três. Três. Pode se aproximar. Não estamos aqui para afrontar. A gente só quer respostas. Três. Por que você fazia isso com seus pacientes? Três. 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 Tem algum motivo específico? Três. A dor. A dor? Você gostar de causar dor neles? Estou escutando o movimento aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Um, dois, três. Foi você que fez o barulho ali embaixo? Sim. Foi, gente. Está pesado, cara. Também estou com essa sensação, hein? É melhor eu te encerrar e sair. Está aguentando? Olha. É melhor eu te encerrar e sair, cara. Oi? É melhor eu te encerrar e sair que não está aguentando, não. Também não, cara. Estou me sentindo mal para caramba, cara. Você está aqui perto de mim? Faça algum barulho se você está aqui perto. Vou me encerrar e sair, não está aguentando, não, cara. Minha cabeça está doendo. Galera, a gente vai encerrar aqui que eu estou me sentindo um pouco mal, cara. Estou tonto, velho. Estou tonto, velho. Estou dizendo tudo. Estou sentindo essa energia, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela. Por quê, gente? Misericórdia. Por quê, mano? Põe ela ali, ela. Põe ela ali, cara. Ela saiu. Calma, ela. Calma, ela. Calma, ela. Calma, ela. Calma, ela. Ela está saindo feio do teu ouvido, mano. Calma, mano. Pelo amor de Deus, os caras estão saindo feio do teu ouvido. calma Alain, calma Alain ora meu Deus do céu calma Alain calma Alain Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feito a sua vontade assim na terra como no céu que o nosso de casa nos dai hoje perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido não, não deixe que a gente está só vai livre do mal, amém deixa eu desligar 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 o que é que tu viu aí cara, eu vi uma silhueta branca mano ela tentou me possuir tudo que a gente agora ela encoxa ali, olha ela pegou no meu pescoço cara ela está apertando no meu pescoço cara eu senti a mão dela apertando aqui tem água laca aqui no meu pescoço que não peraí ela que eu vou até aqui tem nada aqui não cara tem nada aqui não cara sai aqui de Cristo cara, ela está raliando o tempo está raliando para nós cara você não escuteu o barulho aqui mano mano que merda é essa cara, aí você segue aqui olha só tu que está saindo 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 do meu ouvido sim é sério? eu não te escutei não está saindo 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 do meu ouvido tá, tá, tá é sério mesmo cara? tá mano está saindo muito sangue? tá mano melou aqui tudinho? não, 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 melou nada não só um pouco o colete está saindo ainda? está estancou cara tem muito sangue na tua orelha eu senti ela apertando aí vocês aí que estão assistindo aí eu senti mesmo eu vi cara chega a tua ver estava pulando para fora então aí ficou vermelho de bugalado cara ela estava apertando estava me sufocando estava repreendido cara quando tu fez a oração aí aí quem ora o espalho espanta cara eu ela veio me atacar porque da última vez pô, tu viu? ela tem uma pior raiva de mim porque a gente fica confrontar essas coisas assim galera eu que faço as perguntas ela fica muito estressada cara eu tem lá embaixo tem tem aqui primeiro socorro de lá tem? tem acho que meu ouvido estourou cara está pitando está fazendo uma zoada tipo a pitando estou tratando vermelho vamos vamos sair do local da câmera galera galera eu vou me retirar do local não estou com a cabeça 100% não está dando uma tortura muito em mim eu sentindo uma aquele zumbido no ouvido uma pitando e eu vou sair do local o que ele está dando não pronto galera eu vou desligar aqui galera que eu vou dar atendimento a lá agora agora vamos passar um negócio ali que eu não estou que merda é isso aqui deixa eu ver um negócio prender ali no chão é o negócio da aqui mesmo que medo que medo bora bora bora